Oi pessoal, bom dia pra vocês aí, uma boa tarde, uma boa noite pra vocês que me seguem aí pro meu canal no YouTube Pessoal, hoje é 28 de 1 de 2022, estamos aí no mês de janeiro, né? Pessoal, gravando aqui mais um vídeo pra vocês, mais um conteúdo Vamos se inscrever no canal, aperta o sininho de notificações aí pra estar recebendo os vídeos E vamos deixar os likes, pessoal, tá bem? Vamos deixar os likes aí E somente gratidão a vocês que estão me seguindo aí, vocês cidadãos e cidadãs, viu? Estamos aí hoje, é sexta-feira, né? E eu tenho aqui um vídeo novo pra fazer pra vocês, vou mostrar pra vocês aqui Um lindo jardim e lindas plantas, lindas rosas, tá bom? Vocês vão gostar desse vídeo, tá bom, pessoal? Obrigado a você novo, o inscrito que tá chegando Obrigado a vocês que estão curtindo meus vídeos aí, somente gratidão a vocês, mais uma vez Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, tá bom? Confere o vídeo, tá bom? Vocês vão gostar Aí, no final aí, se vocês puderem Se algum amigo e amiga puder compartilhar o vídeo também A gente agradece muito de coração Bom, pessoal Olha aqui, eu estou aqui nesse jardim de plantas Estou aqui nesse jardim de plantas Ó, de rosas E é, pessoal, é muitas plantas aqui Muitas delas aqui, eu não vou saber o nome, viu? Ó, isso aqui é pé de samambalha Tá vendo, ó? Pé de samambalha aqui, ó Olha aqui, ó É bonito demais, pessoal, ó Essas plantas aqui, pessoal, é caríssimas São elas aqui pra nós, aqui, ó Essas aqui que vocês estão vendo, ó Ó, outro pé de samambalha ali, ali outro, ó Ó Pé de samambalha aí, ó Tá vendo, pessoal? Aqui, ó É muitas Muitas plantinhas bonitinhas, pessoal Tenho certeza que Ó, aqui, ó Tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo Olha essas rosas aqui, pessoal Que lindas essas aqui, ó Linda demais Olha, pessoal, essas aí, ó Tá vendo? Ó, essa aqui Que bonita, pessoal, ó Olha aí essa aqui, ó Que bonita É um jardim de rosas De plantas De... Muito bonito, viu? Olha aí, pessoal, ó Ó Ó Bonito demais, galera, viu? Vocês são meus seguidores aí do canal Muito bonito Pra vocês aí, né, pessoal Que gostam de samambalha De plantas De rosas De flores De cactos Aqui Vai ser bonito esse vídeo Pra vocês que gostam aí, viu? Pra vocês que são fãs de plantas, né? De jarro De flores De flores É... Vocês vão gostar muito desse vídeo, tá bom? E aí tem algumas aqui Pelo que eu não sei o nome E aí vocês podem comentar Abaixo aí De algumas que vocês viram, viu? Vocês podem comentar Abaixo aí do... Da... Da... Dos comentários, tá bom? Olha aqui, pessoal Essas aqui, ó Ó, essa Olha que bonita é essa Olha essa outra aqui, ó Que outra samambalha aqui, pessoal, ó Olha aqui, pessoal Pedra de planta bonitinho Esse, ó Ó Olha aí Olha aí, pessoal Pézão de samambalha O tamanho dele, ó Outro pé de samambalha aqui, ó Esse aqui, que bonito, ó Vocês que são meus seguidores aí, pessoal Que bonito Aqui é os cactos, pessoal Cactos aqui, ó Olha os cactos aqui, ó Olha aí, ó Olha aí Olha aí as plantinhas aqui, bonitinhas, ó Tá vendo, ó Ó Olha aí Olha essa aqui, pessoal Nunca vi Nunca vi planta igual essa daqui, pessoal Olha aí ela, ó Nunca vi igual essa aqui, ó Perfeita Perfeita E outro pezinho, ó Aqui, ó Aqui é mais cacto, ó Que vocês estão vendo aqui, ó Ó Olha aí, ó Olha aí, ó Tá vendo, pessoal? Ó Pra vocês aí, que são Fã e amante de planta, né Vocês vão gostar, né? Ó, esse aqui, ó Ó Esse aqui, pessoal Esse aqui, pessoal Não conheço Que pede planta Esse aqui, viu, ó Olha esse outro aqui As rosas desse aqui, ó Olha aí a sua Mais cacto, ó Mais aqui, ó Mais cacto, aqui, ó Tá vendo, ó Ó aqui, ó Olha isso Que mais bonito, pessoal Olha aí, ó Pede essa mambaia, ó Olha ali, pessoal Que lindo, né? Eu acho que isso aqui, pessoal É um pé de abacaxi, viu Pede abacaxi De dois pés de abacaxi Ali, um aqui, outro, ó Ó Ó Pede abacaxi Um pé de arruda, pessoal Aqui, ó Esse aqui é um pé de arruda Pézão de cana aqui, ó Pede cana aqui, ó Pede abacaxi Olha aí, pessoal O tamanho desses abacaxi Vou mostrar pra vocês aí, ó Seu meu seguidor Olha aí, pessoal O tamanho desses abacaxi Enorme, viu Grande demais, viu, galera Outro pezinho de planta Bonitinho aqui também, ó Cheio de florzinha Natureza Natureza é muito bonito, né, pessoal Natureza é muito bonito Olha esse Olha esse aqui Pessoal, esse aqui é O nome dele é pata de elefante, viu Essa aqui tem a flor E a flor do deserto Essa aqui? Essa é a flor do deserto Essa aqui é a flor do deserto, pessoal, ó Flor do deserto Tem muitas aqui, pessoal Que eu não vou saber o nome Mas se vocês conhecerem Aí vocês comentarem nos comentários abaixo aí, viu O nome de algumas aí Se vocês conhecerem Porque é muitas plantas aqui Eu vou... Eu estou mostrando pra vocês aqui Que eu achei bonito E eu estou fazendo esse vídeo aqui Especialmente pra vocês Que são amantes de plantas, né Que gostam de plantas E que gostam de natureza, né Olha aqui, pessoal Outro pé de abacate aqui, ó E pode ver, pessoal Que esse pé de abacate Ele não é nem muito grande Esse aqui, ó Que eu mostrei pra vocês, ó Ó, ele não é nem muito grande Mas olha o tamanho dos abacate Que tem nele Ó Olha o tamanho dos abacate Que tem nele Tá vendo aí, ó Enorme Olha aqui, pessoal Essas aqui, ó Que lindas Essas plantas aqui, ó Ó Tá vendo, ó Olha o pé de samambaia aqui Em cima do pé de seriguela aqui, ó Ó Essa manbalinha aqui, ó Bonitinha Olha o outro aqui, ó Enfim, pessoal Tem muita, viu Tem muita Ó Olha essa Essa outra aqui, pessoal Olha essa, galera Que linda essa, galera Não sei como é o nome dessa Mas o que é bonita é demais E essa aqui, ó Olha aí Muito bonita Muito bom Olha essa aqui pessoal Olha aí pessoal Como essa aqui é bonita Pessoal essa aqui É bananinha o nome dessa Bananinha Olha que linda Bananinha o nome dessa Lindo demais né galera A natureza Outra salambaia Aqui Pessoal é aqui mais samambalha Samambaia Outra samambalha aqui Samambalha aqui outra Embaixo Olha essa aí Que linda pessoal Outra samambalha aqui Bonita Demais Samambalha linda demais Para vocês que gostam de plantas Que gostam de natureza Muito bonita Olha essa daqui Está vendo Pessoal Após encerrando mais um vídeo Para vocês aí Se vocês gostaram Se inscreve no canal Comenta aí nos comentários Está bom pessoal Deixa o like Se inscreve no canal Está bom meus amigos Se algum dos amigos E as amigas Puderem compartilhar o vídeo A gente vai agradecer muito Está bom Deus abençoe a todos vocês Que me seguem aí No meu canal Do YouTube Fábio Ferreira Forte abraço Para todos Uma ótima sexta-feira Beleza E aí Se inscreva no canal.